Olá, pessoal! Mais uma vez, no canal Mário da Silva Carvalho, estou postando mais um vídeo. E esse vídeo tem um conteúdo muito bom, uma atração musical. Então, pessoal, vocês que chegaram nesse vídeo, não saiam do vídeo. Fiquem até o final do vídeo, porque a atração musical vai ser linda, vai ser muito boa. Mas antes, pessoal, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal. Se inscrevam no meu canal, compartilhem, façam seus comentários e também deem um like, tá bom? Então, quero dizer, então, a todos os pais, as mães, aos avós, que neste canal vai ter uma série de vídeos. E esses vídeos são especialmente para crianças. Só daqui, semana que vem ou mês que vem, eu estarei postando esses vídeos. Mas, para isso, eu preciso que vocês colaborem com uma inscrição. Mais uma vez, eu estou retomando. Se inscrevam no meu canal. Quanto mais inscrito, mais o canal vai crescer. Então, pessoal, a atração musical é o hino nacional feito com violão. Então, não saia do vídeo. Fiquem aí assistindo até o final, tá bom? E aqui, eu trouxe um aluno meu, o professor Jess, né? Ele já sabe tocar, já sabia tocar, mas ele está fazendo aula comigo para se aperfeiçoar. Então, a gente tem, eu estou dando aula, né? Sou professor de música desde 2001. E agora, desde 2015, eu estou atuando na Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos em Giruá, Rio Grande do Sul. E contigo, professor. Bom, para mim é uma alegria, muito prazer em estar aqui com o professor Maio, um grande profissional, né? E que representa e faz curso para todos dentro da nossa Igreja Católica. E isso é muito importante para todo o crescimento nosso e das crianças e, enfim, de todos os amigos que compartilham com o Maio, né? Vamos lá, então. 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 Obrigado, pessoal. Vamos lá, então.